Fala galera, chegamos aqui com grandes notícias da Baby Doge, é isso mesmo, mais uma notícia oficial galera, fiquem comigo neste vídeo, antes quero dar um recadinho pra vocês, falando em Baby Doge, vai rolar um sorteio num top grupo lá do Telegram galera, primeiro link da descrição pra você participar do sorteio de Baby Doge gratuitamente, é isso mesmo, basta você entrar lá para participar de um sorteio gratuitamente de Baby Doge, já fizeram de Shiba Inu, agora estão fazendo lá de Baby Doge, galera, primeiro recadinho dado, segundo recadinho deste vídeo galera, nós estamos aqui neste grupo da CryptoFan, NFTs com recompensas semanais para os portadores, coleções de NFTs, mais NFTs de revistas em quadrinhos, recompensas para holders, marketplace NFT, gravador independente via blockchain, game NFT play to year, galera, show de bola, Dex própria, é uma plataforma, olha só, já está com 5.505 membros, 378 online no momento em que gravamos este vídeo, eles estão lançando a CryptoX, está lá na Pink Sale, está um sucesso galera, olha só, já está com 28, quase 29, 29 BNBs arrecadados, top demais a CryptoFan, CryptoX, dando o que falar aí positivamente, falando nas redes sociais, tá? Segundo o link da descrição, você entra lá naquele mega grupo do Telegram para acompanhar tudo na íntegra, todas as informações aí da CryptoFan, CryptoX, ok? Galera, vamos à notícia aí da Baby Doge, a Baby Doge que não para de crescer no seu número de holders, olhem isso, aqui no site da BSC, 1.427.046 holders, galera, o que eu vou falar para vocês? Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de recomendação, ok? Não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, produto, nenhum tipo de recomendação, nós estamos trazendo aqui informações para vocês que estão, vamos dizer assim, juntamente com o canal, mergulhados neste oceano de criptoativos, ok? Trata-se de informações, como eu ia dizendo, 1.427.046, e a notícia é a seguinte, está lá no portal, portal do Bitcoin, tá? Você dá um Google aí, corretora e o Ubi lista Baby Doge e criptomoedas sobe mais aí de 20%, essa é a notícia desta semana, show de bola, galera. A corretora de criptomoedas, Ubi, listou a criptomoeda meme Baby Doge, conforme anunciado pela empresa, na sexta-feira. O evento ocorreu hora depois que a conta da Altcoin no Twitter bateu a marca de 1 milhão de seguidores. Após a listagem, a Altcoin valorizou acima de 20%, vocês pediram, nós atendemos. Segue a reportagem na íntegra, dê um Google aí, galera, dê um Google aí, para vocês acompanharem tudo na íntegra desta notícia da Baby Doge, que está dando o que falar, positivamente falando, hein? Vamos atualizar o número de holders, pessoal? É impressionante a crescente de holders da Baby Doge, e olhem isso, 1 milhão 427 mil 046, vou atualizar a página, 046, olha lá, em questão de 5, 7 minutinhos, aumentaram-se aí 10 holders, a Baby Doge não para de crescer, é um crescimento aí que chama muita atenção, né? Um milhão e quase um milhão e meio já de holders, galera. Bom, nós vamos continuar monitorando tudo da Baby Doge, ótimo domingo a todos vocês, a qualquer momento nós voltaremos aí com mais conteúdos Baby Doge, se inscreva no canal, like no vídeo e ative o sininho de notificações, hein? Porque assim você recebe uma notificação no seu celular, aonde você vai acompanhar tudo em primeira mão da Baby Doge, esse canal tem inúmeros vídeos da Baby, grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.